E aí E o sabão Não dá pra chegar nada atrás A boate aqui atrás? Oi? A boate pra cá E depois daqui nessa O céu Outro show Tá limpinho aqui O Renato fica de perto desse banheiro Fica do outro lado Só o João Até hoje Música Muito churro Tem que ser bem apagado, tem que ir em frente ao ar, não é? Não, mas vai 10 por ano. Não é? Não vai subir 10 por ano. Sai do lado do restaurante. Tá tudo bom, mãe. Maneiro aqui, aqui é a parte legal. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Tchau, vamos lá. Oi, gente. Olha aí Olha o restaurante Virei pra caramba Sabado Virei pra caramba 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 Muita família maneira Sossego de férias Virei pra caramba Virei pra caramba Virei pra caramba Virei pra caramba Virei Se inscreva no canal!